Música Nestor, o Grilo Cantor, por Leandro Zanella Nestor era um grilinho que vivia lá no meio da grama, ao lado do formigueiro. O que ele mais gostava de fazer era cantar durante a noite. As formiguinhas que trabalhavam o dia todo já estavam incomodadas com as cantorias do Nestor e fizeram uma reunião para por fim a situação. Não quero mais Nestor morando aqui, falou o general das formigas. Ele canta tão alto que chega a zumbir meus ouvidos. Podemos nos unir e colocar o Nestor para correr, falou a formiga operária. E após a reunião, tomaram uma decisão. Iam colocar Nestor para correr, para resolver a situação. Quando chegou a noite, o grilo começou novamente a cantoria, cheio de alegria. Cantava mais alto que nunca. Foi quando percebeu que algo estava errado. Se sentiu encurralado, pois de formigas estava cercado. E o general gritou, é hoje o fim do grilo cantor. E o grilo assustado, não querendo confusão, bateu asas e voou para outra direção. Encontrou um novo lar, perto de outro formigueiro. Lá, as formigas dormiam o dia inteiro. Agora eu posso cantar. As formigas daqui trabalham à noite e ficaram felizes, pois minha cantoria mantém elas bem acordadas enquanto trabalham. E quem ouvir um grilo cantor, ele canta por amor, para aranjar uma namorada. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja. Tchau, tchau!